Olá, seja bem-vindo ao curso de As Bases Químicas da Vida, voltado para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Ao observarmos seres vivos, verificamos que eles são bem diferentes uns dos outros. Entretanto, todos os seres são formados pelos mesmos componentes químicos básicos. Assim, os elementos constituídos dos organismos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Entretanto, todos os seres vivos são formados pelos mesmos componentes químicos básicos. Assim, os elementos químicos constituídos de um organismo microscópio, uma amébola, por exemplo, de uma pequena árvore ou de uma árvore, são basicamente os mesmos, que são esses. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Como se explica a tamanha diversidade dos seres vivos, se existem tão poucos elementos químicos. É o que nós vamos aprender neste curso e em todos os cursos que eu estou oferecendo. Então, neste curso nós vamos aprender sobre a água, sobre monossacarídeos e dissacarídeos, polissacarídeos e glicolipídios, ácidos graxos e gorduras, cereais e fosfolipídios, aminoácidos e proteínas que realizam ligações peptídicas e proteínas simples e conjugadas, estruturas especiais das proteínas e funcionamento das proteínas, as enzimas, vitaminas e sais minerais e ácidos nucleicos. Então, nós vamos aprender todos esses conteúdos neste curso. Então, é um curso bastante rico e ótimo para você que quer realizar o Enem. Após ter concluído este curso, então, você será capaz de entender todos estes processos das bases químicas da vida. Além de estar preparado para responder as questões do Enem, voltadas para as bases químicas da vida com total confiança e conhecimento. Então, assista este curso para você ter confiança e conhecimento sobre as bases químicas da vida e esteja preparado para o Enem. Não deixe para depois. Venha agora e comece este curso e esteja preparado. Lembre-se que seu futuro começa hoje. Então, vamos para o nosso curso? Estarei ansioso esperando por você lá, hein? Estarei ansioso esperando por vocês? Estarei ansioso esperando por você ter conhecimento. Estarei ansioso esperando por você ter conhecimento. Obrigado.